Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou aqui galera e vamos continuar nossa campanha de Dwarf Fortress E nesse momento um monte de imigrantes chegaram aqui pessoal, um monte, um monte, um monte Eu já olhei um por um, nenhum parece ser um vampiro, pelo menos não é um vampiro descarado E o que acontece é que eu já atribuí aqui para eles viarem Dwarfs Ants aqui também Então eles já tem profissões colocadas e tudo mais, então tá ótimo Uma coisa que eu acabei não olhando ainda, que nós vamos olhar agora pessoal, é o seguinte Vamos vir aqui e vamos ver se eles trouxeram animais junto com eles, né Afinal de contas, se eles trouxeram, é importante que a gente dê o devido destino para esses caras Seria interessante, cara, tem um cachorro que não está aqui, deveria estar Ah, esse é o cachorro que nasceu Acho que ele é filho desses lões aqui, se não me engano Inclusive, X, X, quer dizer que é castrado? Confesso que eu não tenho certeza O que os X ali significa, talvez seja castrado Ah, tem ganso, tem umas tranqueiras aqui Olha só, tem vários gatos, agora tem você que tem que vir para cá Você tem... Tem coelho aqui também, tem cal Meu Deus A zona aqui está complicada, né Eu consigo repintar ela Talvez aumentando aqui o tamanho Aumentar aqui o tamanho porque são muitos animais ali Ok, feito isso pessoal, vamos aqui justamente onde eu queria vir Conseguir de clicar aqui e colocar o pintinho que provavelmente já está aqui dentro Provavelmente eu já tenho um pintinho aqui dentro Imagina eu, tomara I don't know Ok, é isso Bom, deixa a galera brincar de fazer as tranqueiras aí Store item, stockpile O item está inacessível O item está inacessível Aqui talvez, aqui não está inacessível Essas coisas estão bloqueadas Ah, I don't know Sinceramente eu não sei Eles estão tentando guardar alguma coisa e não estão conseguindo Isso é ruim Porque provavelmente eles estão tentando sempre guardar a mesma coisa e não estão conseguindo Cara, que item que pode estar inacessível Isso é bem ruim Se explica, por exemplo, deles não estarem carregando as coisas para cá Aparentemente agora estão Ok Sinceramente eu não sei, galera Ah Já sei Eles estão reclamando disso aqui provavelmente Gostaria muito que eles não pegassem os ovos, tá Vamos bloquear isso aqui com Forbidden Daí ele não pega os ovos Espero eu Forbidden Forbidden, ok Espero que eles não pegam os ovos A gente precisa guardar esses ovos aqui, por favor Os mercadores já estão indo embora, inclusive Vamos aí, mercadores A galera começou a trazer as tranqueiras agora Vamos chamar o broker Os caras já resolveram ir embora, velho Pera aí, velho 77 itens aí Não vai dar tempo Ah Pintinho já está lá dentro Agora a gente bloqueia isso aqui de novo Os bichos estão indo embora Ninguém vier pegar eles Vai dar ruim 60 itens ainda, meu Deus Vamos esperar isso aqui um pouquinho A galera ainda não carregou isso aqui também Que é bem ruim Bom, vamos esperar um pouquinho, galera Repetição Yay O que você quer? A galera quer que a gente faça um templo Para o quê? O pai O pai dos ossos O pai dos ossos O pai dos ossos Off schools Tá bom? A gente aprova E já já Na verdade vamos fazer isso, galera Porque senão eu esqueço Vamos lá embaixo Aqui Vamos fazer um desses lugares aqui O templo Deixa eu pensar Vamos pegar esse lugar aqui Para ser templo Vou colocar ele como a mid-area Que é o mid-area Perfeito Accept E aí, pessoal Nós vamos adicionar isso aqui Como um novo templo E aqui nós vamos tentar procurar aqui O defeito of schools Que é o que eles estão procurando Pessoal, eu sinceramente não Eu acho que é o defeito of schools Que a gente tinha que colocar Tomara que eu não esteja errando aqui Vamos selecionar ele aqui então E pronto Isso aqui já virou um templo Daquele lugar Vamos ainda fazer Smooth desse lugar Completo Ok? Até aqui E vamos também colocar portas Portas são importantes Shirt ou chalco? Vou dizer de chalco Ok, perfeito E aqui também eu quero colocar mais furnitures Por favor Chalco Ótimo, perfeito E vamos colocar ainda mais chairs Chalco Preciso de mais chairs Vamos colocar aqui Rocktron Rocktable Perfeito Deixa esses caras fazerem o que eles tem que fazer Tem muita Tem que Isso aqui não tá com engraved, né? Tá com smooth? Isso que tá pra ser feito Ou já tá Ou já fizeram? Confesso que eu fiquei na dúvida agora Não, eles ainda não fizeram Tá pra ser feito ainda Com certeza Com certeza tá pra ser feito ainda Seria interessante que a gente diminuísse Isso aqui pra três talvez Perfeito Ok Legal Tomara que a galera venha fazer os devidos desenhos que eles precisam fazer assim Eu não Oh Fuck's sake Eu esqueci dos mercadores Não Eu esqueci dos mercadores, galera Esqueci completamente Ups Acontece Tá bom Eles zoaram eles Quantidade de tranqueira que tá aqui Tem muita tranqueira pra essa galera guardar Muita tranqueira, velho Tomara que eles guardem as coisas aí Isso aqui ainda não foi movido Meu Deus Realmente falta Falta galera guardar as coisas que a gente Na verdade colocar as coisas no lixo que a gente pediu pra eles colocarem Falta muita coisa Estátuas estão prontas Galera foi embora Infelizmente Coisas nasceram E a galera não tá conseguindo estocar Que os itens estão inacessíveis Isso tá dando toda hora Cara, que item que tá inacessível Isso não faz sentido Não faz sentido Deixa eu achar o Magnus aqui Cadê ele? Tá aqui, pessoal Tá falando Magnus tá aqui Ele tá tentando estocar alguma coisa no barril Aí ele cancela Aí ele foi estocar alguma coisa no barril Aí ele cancela Aí ele dormiu Porque faz sentido Eu preciso de um dormitório Essa é a grande verdade Seria interessante eu colocar uma ordem aqui Bed Make bed Door Rock door Pronto Vamos acompanhar aqui um pouquinho o Magnus E entender o que eles não estão conseguindo estocar, pessoal Bom, pessoal Fiz alguns ajustes aqui E chegou a hora de nós também Minerarmos aqui O que seria Justamente Os salões aqui Para o rei Então primeiro vamos fazer uma salinha de entrada aqui Um hallzinho É simplesmente um hall de entrada Que nos levaria a um corredor Esse corredor Ele pode estar dessa forma Na verdade Deixa eu tirar isso aqui Ok Perfeito Um corredor que vai levar para quatro salas Vai ser uma sala um pouco maior Que depois a gente designa exatamente o que nós queremos dela Vou fazer ela arredondada assim mesmo Aqui um outro salão Um pouco maior Talvez o quarto Talvez a sala de estudos Alguma coisa assim E aqui Finalmente Mais uma sala também Um pouco menor Mas que também possa servir para alguma coisa Certo? Deixa eu até olhar uma coisa Você precisa de uma Duas Três Basicamente Três salas Precisa de um Apple Hack Precisa de um Apple Hack De um Armor Stand Dois Chests E um Cabinet Ok Então Vamos lá Apple Hack Eu quero Isso aqui dá para fazer De Rock Rock Weapon Hack Exatamente Rock Armor Stand Perfeito Rock Chest São Cabinets Rock Cabinets E vamos fazer aqui também Rock Acho que é Coffer Exato Coffer Não Coffin Coffin é caixão Coffer é o que eu quero É o compartimento que a gente precisa Ok Então isso aqui está feito Tem uma coisa que está me chamando a atenção É que isso aqui não está sendo minerado Isso aqui me chama a atenção pessoal Eu não sei exatamente por que Nós não estamos conseguindo minerar isso aqui Isso aqui já está como descer e subir Mas ele não está conseguindo descer É bizarro Deixa eu colocar isso aqui Como prioridade máxima Vamos ver se alguém vai vir aqui melhorar isso aqui Estou entendendo que eles estão sem acesso aqui de alguma forma Acho que eles estão brigando com algum bicho lá fora Eu não entendo por que Sinceramente não entendo por que que meu Hunter não está caçando mais Deixa eu até olhar isso Vamos aqui em Labor Por favor, eu gostaria de colocar o Hunter Você só hunteia, vai Agora Você realmente bugou Por algum motivo eu não consigo descer Por algum motivo galera Eu não consigo descer Não tem ninguém fazendo dig dig Também não tem Ok Eu realmente tenho que ficar de olho naquilo ali Eu não consigo entender o por que que aquilo ali ficou bloqueado E tem muita coisa para a gente fazer Não de contas, perder o dig dig é bem ruim Uma coisa bem, bem, bem ruim O board está brigando e tal Deixa eu acompanhar aqui um pouquinho o nosso Hunter Cadê ele? Cadê? Está aqui Ele está fazendo Harvest É o melhor Vamos fazer o seguinte Meu querido Você não é Harvest Você não é Harvest Vamos colocar Harvest em você Em você Em você Pronto Você não é Harvest Você vai fazer outra coisa Você vai caçar Deixa eu bloquear essa passagem aqui Rapidinho E pedir para alguém Puxar essa Lever aqui E depois puxar uma segunda vez Ok Venho rezar para o Deus dele O templo aqui não tem nada O templo aqui não tem nada Mas só de ter um lugar O pessoal já fica feliz Pelo menos Mínimo Menos triste Eles estão tentando estocar Alguma coisa Que eles não estão conseguindo acessar E eu não tenho a mínima ideia De que Ah Galera Acho que eu tenho uma ideia Do que pode ser O que você está fazendo Bebendo Eu quero ver se ele vai caçar Meditar de novo Foi caçar Isso que eu queria saber Se você ia fazer ou não É porque tem um Badger aqui A gente está caçando ele Perfeito Ok Pronto Então pelo menos você está caçando Um problema menos No forte De contas a gente não quer Esse monte de animal Andando para lá e para cá Isso aqui Atrapalha infinito a gente Ok Agora pessoal Além disso Vamos olhar agora Isso aqui não está sendo minerado Não sei exatamente por que Aqui também Por algum motivo What the hell Sinceramente não consigo entender Pessoal Será que assim a gente consegue Tomara Bom Deixa aí Espero que em algum momento A gente consiga fazer O que a gente tem que fazer Ah Já sei O Burl pessoal O Burl está ativo Eu esqueci de desativar o Burl Ah Não acredito nisso Deus do céu O Burl Why God Why 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 I did that Meu Deus Eu esqueci completamente Pessoal Era isso que estava acontecendo Os anõezinhos loucos Para ir fazer as coisas E não estavam conseguindo Olha só O que vai dar de ruim Agora Não está escrito Tito Um episódio inteiro Para resolver isso Galera Tem disso Tem disso Mas beleza Ok Vamos fazer um negócio Aqui agora Eu quero fazer Smell Na verdade Eu esqueci o processo Para fazer Aço Pessoal Realmente esqueci Aço Seu É Seu Deixa eu lembrar Aqui de novo Porque eu realmente Não me lembro Mas não é Forge É Make Steel Mas é Make Steel Bars Eu acho que é Exatamente disso Antes eu acho que a gente Precisava de uma outra Coisa Que eu não me lembro Que era Make Steel Bars Vamos ver Isso aqui Deixa eu vir no workshop Pessoal Aqui No Make Steel Bars A gente vai lembrar Tá Aqui eu tenho Não é um smelter Que eu quero Não é um wood furnace Na verdade É um smelter Sim Cadê Não é você Eu vou ver Seu smelter Bidon Bars Couped from Bidon Skull Dignite Pig Iron Metal Object Matite Magmatite Exato Etc Etc Hum Eu não consigo Eu consigo Fazer Pig Iron Ok Isso eu entendo Mas eu não consigo Fazer Steel Porque eu não tenho Pig Iron Eu deveria ter Pig Iron Vamos fazer isso aqui Repetido Pronto Eu tenho um smelter Aqui Você é outro smelter Então Isso é uma das coisas Que eu quero fazer A outra coisa Que eu quero fazer É justamente Eu vou matar Então Pronto Ok E no wood furnace Seria interessante Fazer Carval Seria Mas Vamos trabalhar Com o que a gente tem No munition Ok Vamos pegar mais munição Deixa eu inclusive Fazer munição Aqui É Wooden bolt Faz alguns Wooden bolts Aí Passa Sem Wooden bolts Tá ótimo Ok Legal Isso já é o suficiente Pra galera Começar a brincar Beans 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 Bad Etc Perfeito Ok Maravilhoso Vamos ver Vamos ver como é que está Isso aqui Processo Tá indo devagar Galera Tá acabando Você é lendário Né Isso aqui é o Waka Lendário Cavando as coisas Ótimo Ótimo Perfeito Aqui embaixo Quando eu fiz isso aqui Daí tudo funcionou Vai entender galera Alguma coisa estava bloqueada Aí você está Cara cadê sua ferramenta É com bismuth bronze Pique Ok Ok Menos mal Aqui eu tenho Algumas tranqueiras E tal É insanamente Importante Que a gente Traga Algumas portas Pra cá Coloca de gesta Aí mesmo Perfeito Ok Aqui já foi Tem uma Coisinha Um problema Lá no labor Pessoal Aqui no stone Molder Eu acho Que eu não Habilitei O engraving Tá vendo A gente precisa Que o engraving Esteja habilitado Pra essa galera Ou Eu coloco Engraving Pra outras Pessoas Stone engraving Eu não gostaria De colocar no stone Molders Porque eu acho Que eles já Ficam muito Ocupados Então Eu vou colocar Stone engraving Dwarf Santa Tá É importante Que isso aqui Aconteça Daí a galera Vai conseguir Fazer esse engraving Aqui E subir O nível Dessas paradas Aqui A quantidade De gente Que veio trabalhar Muita gente Ok Isso aqui foi Que a gente Achou um monte De shirt Ok Eu fico feliz De achar De shirt Na verdade E deixa Eu olhar Aqui Como que tá Aqui Isso aqui Tá tudo feito Perfeito Vamos fazer Smooth Aqui Colocar Até Como Prioridade Máxima Nesse Smooth Aqui Tá Por favor Quantidade Dwarfs E tranqueira Vindo Chega A ser engraçado Galera Finalmente Tá fazendo As coisas Que deveriam O cachorro Continua brigando Lá E todo mundo Fazendo engraving Aqui Legal Ok Galera O que que eu vou fazer Eu vou encerrar Esse episódio Tá O episódio ficou longo Mas Progredimos E eu encontrei Que o meu problema Era o Burl E provavelmente A galera Não tá vindo aqui Também por causa Do Burl Mas como eu não Achei que talvez Poderia ser outra coisa Acabei ativando Isso aqui Provavelmente Por causa do Burl Que eles não estavam Vindo aqui Mas tudo bem Isso aqui é uma zona Onde simplesmente Nós vamos cavar 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 Em busca de pedras E coisas desse tipo Tá certo Galera Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar Que espero vê-los em breve Até mais E Tchau Tchau